Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Nesse canal eu estou passando informações importantes sobre todos os bastidores do Marketing Digital. Então se você é um afiliado ou um produtor, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal para você acompanhar toda a nova série de vídeos que eu estou postando aqui quase que diariamente. No vídeo anterior eu falei sobre um gatilho chamado de escassez. Se você não viu o vídeo, eu recomendo que você veja o vídeo anterior. É um gatilho muito poderoso, capaz de aumentar as suas vendas de uma forma extraordinária. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um outro gatilho muito poderoso que é chamado de dor versus prazer. O gatilho da dor versus prazer, ele vem sendo aplicado tanto em páginas de vendas, vídeos de vendas, e-mails, artigos e enfim. É um gatilho muito poderoso e que também aumenta as suas vendas drasticamente. E por esse motivo os empreendedores, os copyrights, utilizam bastante ele nas suas cópias. E você vai aprender agora como utilizar este gatilho. Primeiro eu quero falar sobre a dor e depois eu quero falar sobre o prazer. A dor é algo que da nossa natureza nós já aprendemos a fugir da dor. Uma criança pequena, se você acende um fróssero, um palito de fróssero ou um isqueiro, ela vai ver aquele fogo e ela vai achar bonito e ela vai topar. Mas assim que ela topar, que ela se queimar, ela vai rapidamente puxar a mão. E se você acender novamente, dificilmente essa criança irá topar novamente. Mesmo sendo uma criança, um inocente, mas ele vai fugir da dor. Da mesma forma, somos nós, os adultos. Nós temos essa consciência que nós temos que fugir da dor e nós gostamos do prazer. Porque o prazer nos dá uma sensação muito boa de ego, de satisfação, de felicidade. Então, como nós podemos aplicar esse gatilho da dor versus prazer dentro dos nossos negócios online? Mostrando para as pessoas a dor e depois mostrando para elas o prazer. Você vai ser a ponte entre a dor e o prazer. Você vai ser o intermediário para fazer a pessoa fugir da dor e chegar até o prazer. O que é a dor? Isso vai depender do nicho de mercado que você está atuando. No nicho que eu atuo, marketing digital, eu vou falar sobre um tipo de dor. Três tipos de dores. Falta de tempo. Falta de dinheiro. E falta de liberdade. Tempo para passar com a família. Tempo para você sair com seus amigos. Para fazer alguma atividade. Ter mais liberdade para você trabalhar de onde você estiver e de onde você quiser. Poder viajar. Sair com a sua família para uma praia, para um lazer. Você ter dinheiro para custear essas viagens. Para você pagar todas as suas dívidas. Nunca mais se preocupar com elas. E você poder ter a casa dos seus sonhos. Você poder ter o carro dos seus sonhos. E também você ter toda essa liberdade e mordomia. Então, é você mostrar para essas pessoas as dores delas. No caso, as dores do meu mercado basicamente são essas. As pessoas que estão sem tempo. As pessoas que estão quebradas, sem dinheiro. E não tem essa liberdade. E agora que eu falei da dor, eu devo falar sobre os prazeres. Quais são os prazeres? Você atingir todos esses objetivos. É você fugir de tudo isso e você obter a realização para todas essas dores. No caso, a satisfação. Você ter mais tempo. Você ter dinheiro. E você ter toda essa liberdade. E você vai mostrar para essas pessoas. Olha. Você está cansado de acordar cedo. De pegar um ônibus ou um metrô lotado. Se deslocar para o seu trabalho. Dar o seu melhor. E não ser valorizado pelo seu chefe. E ainda funcionários. Puxar sacos. Tentando te derrubar. Puxar o teu tapete. E você chega em casa estressado. Você desconta na sua esposa. No seu filho. Você acorda cedo para ir trabalhar. Você não vê o seu filho acordado. Quando você chega à noite. O seu filho está dormindo. E você trabalha somente para pagar as dívidas. Para sobreviver. Isso não é vida. Ou seja. Eu estou tocando na ferida. Nas dores da minha persona. Do meu público-alvo. E o prazer é o que? O produto ou serviço. Que eu estou promovendo. E que pode solucionar todas essas dores. Todos esses problemas. Te dando o que? Te dando o prazer. Que é o que? A realização. Não ter mais que acordar cedo. Não ter mais que pegar um metrô ou um ônibus lotado. Não ter que se deslocar. Não ter que aturar funcionários. Não ter que aturar injusto do patrão. E ainda ter mais tempo. Mais liberdade. E mais dinheiro. Trabalhando de onde? Da sua casa. Do seu escritório. Ou de uma varanda. De um quarto. De uma sala. De onde você estiver. Esse é o prazer. E agora. Uma coisa. Que talvez você não saiba. É que. Quando nós utilizamos isso. Juntamente com um outro gatilho da escassez. Sabe o que que acontece? As pessoas. Colocam no bolso. Puxam o cartão. E compram o produto. Ou serviço que você está promovendo. Por que? Porque as pessoas. Compram. Um produto. Com emoção. E depois justificam a compra. Com a razão. Quer um exemplo? Você entra em um supermercado. Naquele supermercado. Tem um notebook. Que você está precisando comprar. Há muito tempo. Mas estava com um preço salgado. E um certo dia. Você está entrando. Naquele supermercado. E você vê. Aquele notebook. O notebook. Dos seus sonhos. E ele está. Com cerca de. 30 a 40%. De promoção. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprar o notebook. E depois. Isso. Você está comprando. Com a sua emoção. Porque você está precisando. E aquela publicidade. Foi criada. Justamente. Para tocar. No seu sistema límbico. Que é o gerador de emoções. E depois que você comprar. Você vai justificar. Com o neocórtex. Que é o responsável. Pela razão. Então nós compramos. Pela emoção. E justificamos. Com a razão. Ah. Eu comprei. Porque estava barato. Ah. Eu não podia perder. Essa oportunidade. Se eu não comprasse agora. Ele iria. Volta para o mesmo valor. Ou talvez. Aumentaria o preço. Está entendendo? Então. Se você utilizar. Esses gatilhos. Do. Versus. Prazer. Escassez. Você vai. Aumentar. As suas vendas. Porque você vai. Tocar. Justamente. Nas dores. Das pessoas. E vai. Fazer. Elas. Partirem para a ação. Quem não quer. Fugir da dor. E agarrar o prazer. Todo mundo. Mas o que você tem. Que ter. Em sua mente. É o seguinte. Utilize esses gatilhos. Mas utilize. Com segurança. Para promover. Produtos. De qualidade. Porque não adianta. Você vender hoje. Um produto. Que não presta. As pessoas comprarem. E depois. Elas não vão mais. Confiar em você. Elas não vão mais. Comprar produtos. Que você. Recomendar. Você fez uma venda hoje. Mas perder um potencial cliente. Mas se você. Utiliza esses gatilhos. Da forma correta. Para promover. Produtos e serviços. De qualidade. O que vai acontecer. É o contrário. As pessoas. Elas vão. Sentir mais. Confiança em você. E quando você. Recomendar. Outro produto. Elas irão comprar. Pois é isso. Como elas irão comprar. Outros produtos. A partir do momento. Que você. Pega essas pessoas. E fazem. Elas entrarem. Na sua lista de e-mail. Seu auto responde. Você tem um controle. Sobre elas. Então você vai mandar. Conteúdo de valor. Mandou um e-mail. Promovendo um produto. Elas compraram. Aquele produto. Gostaram. Quando surgir. Um outro produto. Que dê um cumprimento. Você manda novamente. E essas pessoas. Elas vão comprar. Novamente. Porque primeiro. Elas agora. Confiam em você. E segundo. Agora. Elas. Vão ver. A necessidade. De estar cada vez mais. Se aperfeiçoando. E investindo. Em novas ferramentas. Para alavancar. Ainda mais. Os seus negócios. Então. Nesse vídeo de hoje. Era sobre o gatilho da dor versus prazer. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Clica em gostei. Clica em se inscrever no canal. E se possível. Compartilha. Esse vídeo. Nas suas redes sociais. Para que ele possa atingir. O máximo de pessoas. E também. Você estará me ajudando. A crescer o canal. E eu continuar gravando vídeos. Como esse. Se você tem alguma sugestão. De vídeos. Deixa por baixo. Nos comentários. Diga se você gostou. Se não gostei. Se não gostou. Clique em gostei. Ou em não gostei. Você vai estar me ajudando. E um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.